Munícipes da Matola estão agastados com a demora na reposição dos semáforos. Eles dizem que esta situação condiciona o trânsito, sobretudo nas horas de ponta. Engravamento, acidente, a tarde há tráfego, por causa de falta de semáforos. Inflexibilidade nas vias públicas, principalmente nas horas da ponta. Isto traz-nos muito engravamento, por causa dos semáforos não estão a funcionar, conforme o senhor jornalista aproximar-se ali, às vezes outros semáforos já caíram. O outro problema são os buracos identificados nas principais vias neste município, que chegam até a criar danos aos automobilistas. Sempre nós levamos os caras à manutenção devido a essas covas aqui. Então, é melhor eles melhorarem o acesso às covas, estampar isso aqui. Tentar também, porque nós também pagamos uma taxa. Não acidentes graves, acidentes um pouco razoáveis no caso do embate das viaturas. O vereador das infraestruturas no município da Matal, Edson Osaka, reconhece os transtornos causados por esta situação, mas garante que o município já está a trabalhar para a reposição dos semáforos. Não é segredo para ninguém, as razões gerais são exatamente estas, é que muito daquele material é um material obsoleto. E o Conselho Municipal já fez um levantamento, está em demarchas, com vista ao lançamento do concurso para a questão de novo equipamento. Portanto, aquele equipamento antigo, que já não tem acessórios, posso assim dizer, portanto, uma linha antiga que dificilmente a gente melhora. Há dois, três anos nós nos preocupamos em fazer manutenção daquele equipamento, só que chegamos à conclusão que é melhor, rentável, retirar todo aquele equipamento e colocar lá um novo equipamento. Além de semáforos, as estradas também beneficiarão de reabilitação. Para este ano, para além do tapamento destes buracos ou destas carteiras, o que nós fizemos foi lançar o concurso para a construção de cinco novas estradas. Portanto, o que já foi adjudicado, algumas obras já começaram e vamos fazer por nós mesmos. O que vamos fazer, na verdade, é reativar aquilo que é o nosso talírio de manutenção de obras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.